Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiza, eu tenho um blog que é o dalarosa.com.br e hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre a minha última viagem, vamos assistir? Bom, quem acompanha o canal e o blog, o Instagram e todas as minhas redes sociais sabe que faz mais ou menos umas duas semanas, talvez um pouquinho só mais que isso de tempo que eu voltei de uma super viagem, eu fui pra Miami e fui pra Orlando eu acho que eu fiquei 5 dias só em Miami e depois eu fiquei mais 10 dias em Orlando fui em vários parques, fiz muita coisa legal e eu amei mas como eu divulguei muito sobre isso nas redes sociais as pessoas acabam ficando com algumas dúvidas todo mundo tem curiosidade, eu mesmo quando vejo que alguém tá viajando, alguém que eu sigo no Instagram ou no blog, eu fico querendo saber um monte de coisa sempre e por isso eu coloquei uma foto lá no meu Insta, uma foto minha com o Bu, cachorrinho mais fofo do mundo e falei que quem tivesse dúvidas sobre a viagem ou curiosidades foi deixar naquela foto que eu ia responder bom, a primeira coisa, assim, a pergunta com certeza mais feita de todas por causa dos vídeos de comprinhas eu não sei se essa pergunta apareceu no Insta, acho que ela apareceu só uma vez mas é tipo, em todos os vídeos me faziam essa pergunta então eu vou responder ela primeiro que era como eu voltei pra casa com tanta coisa, como eu consegui trazer tanta coisa pro Brasil e como que eu passei pela alfândega sem pagar taxa, tudo isso todo mundo me perguntou isso, então eu vou contar pra vocês bom, eu voltei com bastante coisa, como vocês eram no vídeo de comprinhas mas eu acho que nenhuma delas era muito volumosa, assim acho que o processador que eu comprei, o processador de alimentos do Ninja que apareceu no vídeo de comprinhas pra casa foi o que mais ocupou espaço na verdade as coisas de casa que ocupavam muito espaço mesmo porque eu comprei copo, comprei pelúcia, que mesmo a maçã elas acabam ocupando um pouco mas no geral eram coisas que não eram tão pequenas, quer dizer, não eram tão grandes elas eram pequenas e elas não eram muito frágeis então eu sentei na minha mala mesmo e as coisas que houveram foi incrível vocês viram também que eu comprei uma mala maior, né, pra poder voltar pro Brasil que eu tinha ido com uma grande e uma meio pequena daí eu substituí a pequena pela grande comprei tudo, gente, eu sou muito boa em fazer mala tipo, modéstia totalmente à parte, eu arraso, eu faço do cabelo, eu faço bem um tetris lá sempre cabe, eu sempre dou um jeito mas também, toda vez que eu vou fazer uma compra eu já penso se ela vai caber na minha mala e como que vai se trazer ela pra cá e também eu penso na parada da alfândega que é o que muita gente tinha dúvida porque a gente tem um limite que a gente pode voltar pro Brasil com 500 dólares e lógico que tem coisa que a gente sabe que, tipo, é mais visado tipo, sei lá, essa camiseta se eu tirei a etiqueta, dificilmente o cara ia, tipo nossa, uma camiseta no Raio X, eu preciso cobrar essa camiseta dela, os impostos mas eletrônico, por exemplo, a gente sabe que é uma coisa que chama muita atenção que é uma coisa mais cara coisas de marca, muitos sapatos, sabe, tênis geralmente quem bota com muito tênis, eles sempre acham que é pra revender tem várias lendas, né, na Polícia Federal mas não tem muito segredo eu não fiquei com medo, porque a gente até passou no Raio X porque quatro pessoas viajando juntas é meio visado, viagem de compras mesmo, né ainda mais pra Orlando, Miami, nosso bolo saiu de Orlando a gente passou no Raio X eu acho que nós fomos as únicas pessoas do nosso bolo que foram gentilmente convidadas pra passar mas não tinha problema nenhum, assim, eu nem fiquei tensa porque eu não comprei eletrônico lá eu levei a minha câmera, eu levei meu notebook e meu notebook é super velhinho, assim, quem olha pra ele já sabe que, tipo, eu nem levei a nota fiscal dele porque a pessoa já sabe que eu uso ele há muito tempo e o que eu mais comprei, como vocês viram, foi comida e comida eles não ficam, sabe, muito encanados, assim, pra taxar a não ser que eu tivesse comprado eu acho muitos itens iguais daí eles podiam pensar que era revenda mas foi super de boa essa foi uma grande curiosidade muita gente me perguntou nos vídeos mas, gente, não tem segredo nenhum eu passei no Raio X, quero falar ok, tchau, amém foi super de boa, assim, super de boa mesmo mas é por isso, né porque eu tava com a minha consciência limpa também se eu tivesse comprado mil coisas, se eu tivesse ultrapassado super a cota com coisas caras, coisas assim, de marca, coisas assim acho que eu ficaria tensa aí, agora, nas perguntinhas do Insta, olha o Will Torres, ele perguntou pra mim você ficava, em média, quanto tempo em cada parque? qual o maior tempo que você esperou pra ir um brinquedo? o tempo que a gente ficava em cada parque variava muito porque a gente foi numa época de chuva então tinha dia que a gente ia mais cedo no parque tinha dia que a gente ia mais tarde em alguns parques a gente passou o dia inteiro nos parques da Universal a gente meio que passou o dia inteiro e no Epcot também porque o Epcot é um parque que a gente andou ele inteirinho assim, pedacinho por pedacinho que é um parque, assim, que a gente tava muito animada pra ir a Pri e a Mari conheciam é o parque favorito da Mari e a Gia também nunca tinha ido então acho que é mais legal, né todo mundo fica animado pra ver algo novo a gente ficava mais ou menos nenhum parque a gente foi na hora que abriu e ficou na hora que fechou Magic Kingdom a gente ficou bastante tempo a gente chegou nele às 11 da manhã mas quando foi 6 da tarde a gente foi embora foi fazer compra e depois na volta a gente parou lá de novo pra poder ver os fogos de Magic Kingdom que é uma coisa que o castelo fica super bonito é uma coisa que todo mundo ama, tem que fazer eu acho que a gente ficava uma média de 6 horas em cada parte tipo, acho que no Epcot a gente ficou umas 8 horas mas assim, a média mesmo era 6 horas e o brinquedo assim, que eu fiquei mais tempo na fila tipo, mais tempo de todos eu acho que foi não foi um brinquedo, foi um Mickey novo que tem lá no Magic Kingdom que ele fica num lugar específico tipo, que eu não vou descrever pra vocês porque eu não vou aceitar nunca mas ele fica sempre, parece um teatro assim e é o primeiro Mickey que fala tipo, ele tem aquela voz fofinha do Mickey de desenho animado assim, meio anasaladinha e daí tinha uma fila muito grande pra tirar foto com ele eu acho que a gente esperou mais ou menos 1 hora e 20 minutos foi a maior fila que eu peguei com certeza achei fofo, eu até postei essa foto que eu tirei com ele ele é bem bonitinho parece que muda a roupinha dele assim, ele tava com uma roupinha de mágico no dia que eu fui mas assim, ele fala coisas muito pontuais assim, eu achei que eu ia poder conversar com o Mickey acho que eu tinha expectativas muito altas mas não é assim não é só, ele fala palavras assim tipo, dá uma leve interagida mas é muito fofo de qualquer forma e isso tinha bastante fila assim bastante mesmo se você não é tão fã assim do Mickey acho que não vale a pena porque você vai encontrar outros Mickeys pelo parque a gente tirou foto com o Mickey que não falava o Mickey normal então não tem problema no fim das contas acho que se você tá com pouco tempo, vale a pena pular aí, a Miley Dias me perguntou quais são os brinquedos imperdíveis dos parques assim, os que eu mais gostei que todo mundo tem que ir eu acho, Miley, que todos do Harry Potter tipo, com certeza, eu amei tem um que eu não me lembro o nome mas que é tipo um simulador é uma montanha-russa com simulador 3D que é incrível que fica no castelo, assim fica em Hogwarts e meu, é muito legal acho que foi uma das coisas que eu mais gostei o brinquedo que eu mais gostei mesmo de Orlando é a montanha-russa do Hulk que fica bem na entrada do Island of Adventure só que, acho que semana passada ela fechou pra reforma então ela só vai abrir acho que em junho do ano que vem assim, vai demorar bastante pode parecer exagero mas eu gostei tanto mas eu gostei tanto desse brinquedo que eu acho que agora não vale mais tão a pena assim de ir pra Orlando porque eu achei ele maravilhoso assim, foi o brinquedo que eu falei tipo, gente, todo mundo que vier aqui tem que ir daí tipo, não tem mais mas eu acho que essa montanha-russa era muito legal então se você estiver pensando em ir pra lá em maio tenta ir depois que a montanha-russa reabria assim, vale a pena esperar eu também gostei dos do Harry e eu também gostei muito de um negócio que se chama Hollywood Tower que fica no Hollywood Studios que é tipo parece um hotel assim, por fora alto daí é uma torre que ela sobe e despeca sabe, ela fica subindo descendo mil vezes eu tava morrendo de medo de ir nesse brinquedo quem viu os vlogs viu que eu quase desisti assim, desencanei que eu tenho muito medo de altura tenho muito medo de brinquedo que despenca eu vou na montanha-russa eu vou nas coisas mas essas torres tipo, eu nunca vou tipo, eu nunca tinha ido nesses brinquedos tem vários que é tipo é aberto, né esse é bem fechado assim, rola tipo um filminho uma coisinha pra você ver mas tem vários até no Hopi Hari tem aquele que coitada, menina sofreu um acidente foi muito chato e daí, tipo eu nunca tinha ido num brinquedo desse então quase desisti mas eu amei é muito legal assim, é muito mais gostoso que eu imaginava e tem várias surpresinhas nesse brinquedo que eu não vou contar pra vocês pra quem for se surpreender também aí, a Fer Martinelli também deixou uma perguntinha lá ela falou Elô, tem algo que você fez ou foi lá que não valeu a pena ou se arrependeu? acho que me arrepender assim, não teve nada sabe, eu acho que tudo que eu fiz valeu a pena até porque eu sempre estudo muito bem as coisas antes de fazê-las vamos ver assim, de brinquedo acho que tiveram dois que eu fui com minha expectativa e acabei saindo com outra assim, não gostei tanto primeiro é um brinquedo da Múmia que tem acho que no Universal que é tipo uma montanha russa assim, tipo no escuro um simulador é uma parada tipo que eu achei que ia ser de boa que ia ser divertido mas eu fiquei muito assustada foi bem assim tenso mas foi legal no tempo das contas não foi tipo tão horrível quanto o Soarin que eu acho que é a única coisa que eu não iria mesmo que eu me arrependi muito que é um simulador de asa delta que tem no Epcot que na verdade você entra parece uma sala de cinema daí você senta coloca o seu cintinho que é um cintinho muito básico na verdade nada de mais acontece coloca sua mochilinha embaixo assim num elástico que tem embaixo da cadeira daí ela levanta suavemente daí fica todo mundo alinhado numa tela meio redonda que tem e nessa tela fica passando uma projeção assim meio 3D uma coisa não é nada demais assim nada super moderna é legal que daí você passa na plantação de laranja tem cheiro de laranja tipo é bem de boa mas eu não sei eu fiquei em pânico assim eu comecei meio de boa daí teria hora que eu comecei a passar muito mal eu fechava o olho daí tinha hora que eu apertava a Mari que eu apertava o braço da Mari que parecia que eu ia morrer porque eu tava muito nervosa eu não sei eu fiquei muito tensa nesse brinquedo mesmo ele não me fez bem eu não sei porquê porque ele é um brinquedo lento até as movimentações assim pra simular o voo são bem devagares mas eu passei muito mal e eu saí desse brinquedo chorando de verdade assim lágrimas e tramedeira e morte as meninas tiveram que me ajudar que eu fiquei muito em pânico daí ele eu super me arrependi acho que eu não iria de novo não mas é um brinquedo favorito de muita gente assim muita gente ama esse brinquedo acha uma delícia então acho que foi uma particularidade minha não deixem de ir por causa disso aí a Beatriz Rodrigues perguntou com a alta do dólar você acha que devemos continuar viajando pro exterior ou devemos esperar um pouco e daí eu acho que varia muito do lugar que você vai e também varia muito do que você quer fazer varia de... varia né é muito pessoal isso assim vocês viram que eu fui a trabalho então assim vários gastos assim que eu tivesse se eu fosse eu e eu raoni eu não tive então pra mim valeu a pena porque eu nunca tinha ido era uma coisa que eu queria muito fazer e no fim das contas mesmo com a alta do dólar mesmo com esse caminhão de coisas que eu comprei eu acabei gastando muito menos que eu teria gastado por exemplo se eu tivesse ido sozinha então pra mim compensou muito assim com a alta do dólar vocês falam nossa você compra muito com esse dólar caro mas gente vocês viram que eu ganhei passagens que eu ganhei hospedagem sabe foi tipo incrível então pra mim valeu a pena porque é uma oportunidade que eu dificilmente teria né não é todo dia que bate o trabalho nessa porta falando você quer viajar pra Disney tipo eu tinha que ir e eu gastei menos vou falar pra vocês assim eu levei que eu gastei assim tipo não levei não mas que eu gastei com a minha alimentação e com aquelas compras todas que eu fiz todas mesmo vocês viram que eu comi bem né eu gosto de ir em restaurante eu viajo assim meio que pra comer eu quero muito conhecer os restaurantes e os lugares então eu comi tipo em casa mesmo comida congelada pouquíssimos dias acho que dois dias e mesmo assim era uma comida congelada assim mais legal que eu comprei pra experimentar não economizei muito com essa parte porque era o meu sonho como eu falei pra vocês já tinha economizado muito com essas outras coisas então eu tipo não fiquei muito contando porque eu queria que fosse um momento incrível pra mim e que os vlogs ficassem incríveis pra vocês então eu gastei 3 mil dólares mas eu comprei muita coisa comprei muito presente também que vocês não viram no vídeo mas eu trouxe presente pra minha família trouxe muita coisa pro Raoni e no vídeo de compreensão eu mostrei as minhas coisas daí pra mim compensou mas eu acho sinceramente se eu fosse uma família eu esperaria um pouco pra ir pra Disney por quê? porque por mais que apareça muita passagem barata e hotel barato e tenha possibilidade de alugar casa que sai mais em conta também eu acho que os ingressos dos parques convertendo agora estão muito caros assim tipo eles custam uma média de 100 dólares no máximo 120 dólares eu acho acho que tinham os que eram 117 por isso que eu tô falando mas vamos botar que eles custassem 100 dólares poxa eles já estão custando 400, 450 reais com o dólar que tá aqui daí pra um dia por mais que eu tenha gostado dos parques eu acho que tem parque tipo eu acho que se eu fosse de novo com esse dólar eu não iria no Magic Kingdom por exemplo que eu acho que é um parque super legal pra quem nunca foi tem que ir uma vez mas eu acho que a diversão assim que ele gera eu gosto de ir em brinquedo tipo não adianta lá é fofinho mas eu gosto de ir em brinquedo e lá não tinham assim brinquedos que eu achei tão legal a ponto de valer 400 reais o dia sabe então eu acho que vale a pena esperar principalmente se for a primeira vez se a pessoa já tiver ido mais vezes eu acho que dá pra selecionar melhor o que ela realmente quer fazer de novo pra valer a pena mas acho que da primeira vez tem que ser mágico tem que ir em todas as coisas tem que aproveitar mesmo e daí é chato ir com um dólar tão caro que inevitavelmente você vai fazer essa conversão na sua cabeça até eu que sou mais desencanada fazia tipo várias vezes sabe então acho melhor esperar mas né o exterior não é só os Estados Unidos sei lá de repente se você achar uma promoção eu quiser ir pra Tailândia as coisas são super baratas aí vale a pena mesmo assim por mais que pareça difícil tem muitos lugares que tipo não é totalmente assim inviável ir com o dólar alto a passagem como sempre aumenta por causa do dólar mas tem muita promoção também então não desistam dos sonhos aí a Ana Carla Canosa perguntou pra mim se tem algum parque que eu acho que dá pra pular assim que tipo não tem necessidade assim de que eu achei menos legal e daí assim é o que eu acabei de falar pra mim é o Magic Kingdom assim que como eu não sou muito apegada aos personagens da Disney eu acho fofo mas não é uma coisa tão importante pra mim eu super pularia ele porque eu achei que é um parque que é mais legal pra criança só que eu sei que muita gente assim que sonha com isso desde pequeno vai querer ir porque é o parque mais clássico né tem o Castelo da Cinderela então é um parque que eu pularia se eu fosse de novo sozinha mas se eu levasse o Raoninho ao mesmo tempo eu já ia falar não, não vamos pular porque você tem que ir lá pelo menos uma vez na sua vida eu não fui também no Animal Kingdom então tipo não sei dizer mas a Tassi acabou de ir pra lá e eu tava vendo os vídeos dela os snaps pareceu um parque legal assim que talvez eu quisesse ir se eu fosse pra lá de novo talvez eu substituísse iria nele e não iria no Magic Kingdom e um parque que eu fui também que eu acho que muita gente não gostaria é o Busch Gardens como eu falei pra vocês eu gosto de brinquedos eu gosto de brinquedos arrasantes que me deixem assustada que eu aproveitei muito mas eu acho que pra quem não é muito fã de montanha-russa só pra quem gosta de coisas bem mais tranquilas ele quase não tem as rações assim as coisas mais legais de lá as coisas eu achei que lá ou são muito infantis ou então são tipo bem radicais e daí as pessoas talvez não curtam tanto daí como ele nem fica em Orlando ele fica em Tampa você tem que dirigir tipo uma hora pra chegar lá daí eu acho que esse é um parque que talvez as pessoas possam pular e o Epcot é um parque assim que eu acho que eu mais gostei depois do Universal porque eu amei muito Universal mas é um parque que eu acho que a parte mais legal dele tá justamente na hora de você visitar todos os países né que tem tipo tem vários pavilhões assim com construções restaurantes e lojas baseadas em 11 países se eu não me engano daí mas se você não se interessa muito por isso ou se sei lá você já conheceu todos os países pessoalmente daí talvez possa não valer tanto a pena porque os brinquedos lá são um pouco mais fracos assim tem menos mas de resto gente tenta ir em tudo aí a Fernanda Nunes me perguntou quais foram as minhas lojas favoritas assim tipo com certeza a minha loja favorita foi a Eat Sugar que é a loja que eu comprei essa camiseta e maioria daqueles doces super legais que eu mostrei pra vocês no vídeo de compras de comidas e bebidas e eu também gostei muito da Urban Outfitters de lá que é tipo muito legal mesmo e eu também gostei da Rick's que é uma perfumaria que quando toda vez que a gente ia a gente postava foto algumas pessoas falavam que achava ela meio cara e não entendia porque a gente ia mas é que tem muita coisa diferente assim de beleza lá sabe tem muitas coisas modernas tem muitas marcas assim que tipo que não vende nos Estados Unidos e vende lá então eu acho que vale a pena ir pelo menos pra conhecer ver as novidades as minhas pastas de dente maravilhosas por exemplo da Marvis eu comprei elas lá então valeu muito a pena mas ela fica em Miami e também tem Itchuga em Miami daí em Orlando acho que a que eu mais gostei também foi a Itchuga que é a menor que é de Miami mas eu acho que só eu não sei eu não fiz muita compra em Orlando eu gostei mais das coisas de Miami mas pra quem vai em Outlet por exemplo eu achei que o da North Face do Outlet Premium vale muito a pena tipo muito a pena mesmo os preços são muito loucos ainda mais comparado aqui com o Brasil é bem barato e eu também gostei muito Walmart parece loucura mas Walmart é maravilhoso e o supermercado Whole Foods que é aquele que eu fiz o vídeo de Tui pra vocês eu acho que é tipo uma parada obrigatória assim tem que ir é muito diferente de tudo que a gente já foi aqui no Brasil e eu achei muito legal acho que essas foram as lojas que eu mais gostei mas se eu lembrar demais eu prometo que eu faço post sobre elas lá no blog ainda vai ter bastante post de dicas sobre essa viagem lá no blog acho que aqui no YouTube o assunto deve morrer um pouco mas lá continua que tem muita dica que eu acho mais legal mostrando foto escrevendo e colocando link acho que fica melhor pra vocês aí a Sinara Pires ela falou você e as meninas quase sempre comiam juntas como faziam pra rachar a conta nos restaurantes ou nas compras pra casa e na verdade isso é bem mais fácil que parece os pratos que a gente pedia nos restaurantes a maioria das vezes eles tinham valores bem equivalentes então a gente rachava tipo a conta inteira por igual e quando não tinha sei lá tipo as vezes uma não tava com muita fome ou realmente uma pedia um prato muito mais caro a gente ia dividindo assim certinho sabe pelo que cada uma pediu nas compras de casa geralmente o que a gente fez toda vez que a gente ia no mercado cada uma meio que pegava as coisas que iam comer como vocês viram a gente tem gostos assim muito diferentes tipo eu não gosto muito de comer macarrão que é uma coisa que as pessoas no geral gostam e a Maria Pri amam comer então elas meio que dividiam assim elas compravam porções davam pras duas e iam dividindo isso eu e a Gi a gente gosta de comida chinesa daí a gente comprava isso e dividia também mas dava muito certo assim tipo era uma divisão assim que era sempre muito óbvia muito lógica na hora dava certo quando a gente comprava coisa pra casa mesmo sei lá a gente no mercado cada uma pegava uma coisa pra casa assim mais ou menos do valor tipo ah tem que comprar água ah eu pago água que água lá tipo 24 garrafinhas a gente pagava R$3,50 era muito barato e daí ah cartão rapel higiênico e é o mesmo preço da água então isso eu levo tipo era muito fácil assim muito tranquilo mas no fim das contas a gente dividia assim tudo sempre dava tipo mais ou menos a mesma quantia pra cada uma assim era bem tranquilo tipo bem tranquilo mesmo a gente já se conhecia há muito tempo e a gente já sai muito pra comer né aqui quando a gente tá junto em São Paulo então não teve problema nenhum foi bem fácil a Luana Silva perguntou qual foi a minha loja favorita pra comprar roupa mas eu não comprei muita roupa nessa viagem não assim dá pra ver eu acho no vídeo que eu mostrei de roupas sapatos e acessórios que eu comprei assim algumas coisas na Urban Outfitters eu comprei bolsa na Kate Spade que vale muito a pena no Outlet o preço lá daí eu comprei algumas coisinhas bem pontuais acho que tipo duas coisinhas na Forever duas coisinhas na Itinem mas é que assim roupa é uma coisa que assim eu tenho muito é muito louco pensar isso porque até sei lá dois anos atrás eu não tinha tanta roupa e eu focava muito em comprar isso daí eu acho que eu foquei tanto que agora eu tenho bastante roupa e eu só compro quando eu me apaixono mesmo no geral a minha loja favorita pra comprar roupa assim no mundo inteiro é a H&M eu amo a H&M porque eu gosto muito das coisas de lá e eu acho o preço muito bom mas assim eu comprei as coisas que me apaixonei mas não foquei tanto então acabei acho que eu não fazendo tantos achadinhos assim mas é é a minha loja favorita a Aline Gutierrez falou adorei todos seus vídeos obrigada Aline principalmente o Epcot porque também eu me empolguei como uma louca daí eu mostrei tudo gostaria de saber se há boatos do que vão colocar no lugar onde era o chapéu no Hollywood Studios beijos e eu queria muito ter visto esse chapéu porque eu sempre vi ele pela internet mas não vou mentir pra vocês e quando eu cheguei lá no parque eu nem me dei conta que tinha que ter um chapéu lá porque eu não sabia muito bem que esse chapéu ficava no Hollywood Studios na minha cabeça ele ficava no Magic Kingdom daí só quando a gente começou a falar ai meu eu falo de saudade do chapéu eu não sei o que eu não tenho chapéu poxa que chato a foto do chapéu era tão clássica daí que eu me toquei tiraram mas eu não sei porque tiraram e eu não sei o que vão colocar no lugar não assim infelizmente mas tem muitas coisas reformando assim em todos os parques da Disney eu não sei se é sempre assim ou se é porque eles estão mudando algumas coisas mesmo até da tal Disney eles estão reformando tudo vão ampliar então acho que logo logo a gente vai ficar sabendo a Aline também falou pra eu fazer um top 10 das atrações de todos os parques mas Aline a minha memória é muito ruim e como você viu eu não lembro direito o que fica em cada parque então o que eu vou fazer eu vou pegar provavelmente semana que vem mesmo e eu vou fazer esse post lá no blog mesmo colocando as minhas 10 atrações favoritas que eu acho que vocês não podem perder então deixa eu te passar lá que eu vou fazer pra você tá bom o Príncipe paladareando falou perguntou né pra mim como que é o valor das coisas no mercado em relação aos daqui do Brasil é muito mais barato ou nem tanto assim bom vou fazer assim no preço de prateleira assim como se eu fosse uma americana porque convertendo agora tem muita coisa que tá mais cara né mas no geral eu achei barato sim eu achei os preços bem parecidos na maioria das coisas assim tipo sei lá biscoito pão congelado eu achei o preço parecido mas tipo a água como eu acabei de falar meu achei muito barato assim como assim 24 garrafas d'água por R$3,50 era uma água boa era uma água gostosa então eu achei que tem algumas coisas que são bem mais baratas mas eu achava que era diferente eu achei é muito louco porque todo mundo fala tipo ah pra economizar dinheiro vai no mercado e faz compra mas eu acho que isso varia um pouco porque várias vezes que eu ia no mercado eu acabava fazendo as contas e eu via que eu teria gastado menos se eu tivesse ido num restaurante mesmo num restaurante mais barato porque tem muitos lugares assim que você come bem lá e não é caro tipo um lugar que eu achei que só vendia panqueca por exemplo tipo no iHop meu tem umas saladas lá maravilhosas eu acho que foi a salada que eu mais gostei da viagem inteira e ela custava tipo 9 dólares sabe daí com 9 dólares é difícil você comer uma coisa tão saudável sabe fresquinha assim porque o problema é que lá tava fazendo muito calor e no calor eu não consigo sabe comer assim a maioria das coisas daí pra comprar coisa pra fazer salada e fazer uma salada bem gostosa eu acho que isso aí é caro então pra mim compensava até mais comer nos restaurantes às vezes mas tem coisa que é inegável assim que no mercado é mais barato e tem mais variedade tipo sorvete chocolate biscoito isso são logo as coisas que engordam e as coisas que a gente adora né então pra mim era uma loucura mas eu amei o supermercado de lá tipo amei eu acho que mesmo que algumas coisas eu achassem um pouco caras tipo os biscoitos eu achei um pouco caros mas vale a pena pela variedade meu eles tem tudo pra vender tipo muito louco é o melhor mercado a Natácia Panabianco deixou uma pergunta bem legal ela falou elô o sonho da minha vida é conhecer a Disney e claro comprar tudo e mais um pouco por lá estou começando a guardar dinheiro mas eu queria muito saber uma média é que ela colocou vários is por isso que eu fiz muito saber uma média do que você levou pra curtir os parques alimentação comprinhas por favor me responde adoro você seu jeito seu canal seu estilo de vida parabéns pelo sucesso fiquei muito feliz muito obrigada pelo tanto de elogios então como eu falei pra vocês a gente já saiu daqui com essas coisas assim tipo os parques já estavam todos comprados então pra gente foi mais fácil que eu não tive que levar tanto dinheiro pra parque por exemplo porque né isso daí acho que já seria uma grana a mais daí eu não sei falar pra você mas faz essa conta os parques custam no máximo sempre 20 dólares cada um daí como eu falei eu levei 3 mil dólares e esse dinheiro assim era pra tipo a gente dividir a gasolina do carro a gente pagar os estacionamentos que a gente dividia tudo pra poder comprar as minhas coisas lindas que eu comprei eu não comprei nada no cartão gente foi muito regrada tipo muito regrada mesmo a única coisa que eu passei no meu cartão não era uma coisa pra mim era uma coisa que eu pago depois então não tem problema nenhum porque o meu dinheiro super deu na verdade eu voltei pra casa não voltei rica mas voltei com 100 dólares que pra quantidade de coisa que eu comprei eu acho até uma vitória daí eu gastei 3 mil ao todo mas dá pra ir com menos sim tem um grupo no facebook gente que é de um blog super legal que ele chama coisas de orlando e é um grupo que ele tem quase 90 mil seguidores no facebook e é o grupo que eu vi até hoje na minha vida que mais posta coisa toda hora tem gente conversando sobre disney sobre orlando sobre parques sobre preço daí agora quando o dólar tá alto eu tô vendo vários tópicos surgindo sobre como economizar sobre o que vale a pena e tem um casal de meninas que elas são muito fofas e também são modernas dá pra ver que elas gostam de coisas parecidas com as minhas que elas conseguiram ficar lá eu acho que 10 dias agora eu não lembro se 10 ou 15 mas foi 10 no mínimo cada uma só levou 900 dólares pra tudo elas só estavam com os parques pagos mas elas tinham que comer tinham que elas não alugaram carro pra ficar mais barato elas tinham que pagar Uber ou táxi os translados dos parques elas fizeram compra ainda então tipo dá sabe é só você ter noção assim mais ou menos de quanto você pode gastar e do que você quer fazer porque tem coisa que tipo eu levei isso mas eu só que eu fiz compra na Universal na Disney como eu não sou muito fã dos personagens eu quase não comprei nada assim eu comprei pouquíssima coisa daí você tem que ver se você é a louca das comprinhas e você não vai te segurar e você vai achar que não vale a pena pra você se você não comprar tudo e comer os lugares incríveis todos os dias ou se você quer ir antes e você pode abrir mão de alguma dessas coisas então eu levei 3 mil dólares mas eu já vi gente que foi com 900 dólares nesse grupo na Coisas de Orlando e tipo ficou muito feliz arrasou foi uma viagem maravilhosa também aí a Mariane Burigo deixou uma pergunta Elô queria saber se quem não conhece Orlando Miami etc consegue dirigir sem se perder por lá com o auxílio do GPS claro ou se vale a pena pegar táxi porque eu sei que tem rodovias muito movimentadas e os sinais são meio diferentes daqui então será que precisa estudar bem os mapas de ir ou só com o GPS já se vira bom quem assistiu os vídeos acho que viu que eu não dirigi nenhum dia porque eu não dirijo quem se revezava pra dirigir era a G e a Pri então são os motoristas maravilhosos eu e a Mara a gente não dirige então a gente só ia fazendo companhia mesmo levada mas assim eu vi que as meninas não tiveram dificuldades elas já tinham dirigido nos Estados Unidos antes elas já foram algumas vezes mas pelo que eu vi não parece ser muito difícil lógico que dependendo de onde você mora se você mora numa cidade muito tranquila tinham alguns lugares assim que tinha tipo um tráfego mais intenso que você vai estranhar mas meu se você mora tipo em São Paulo você não vai ter esse problema eu achei assim lógico que quando você não dirige você tem uma opinião menor com mais propriedade se eu falar sobre isso mas eu achei que algumas pessoas lá dirigiam meio mal os caras eram meio loucos mas assim deu tudo certo a gente não passou nenhum susto e o nosso GPS na verdade era bem ruim e a gente conseguia chegar nas coisas a gente alugou o carro que já tinha o GPS incluso daí a mulher quando a gente foi buscar o carro ela queria que a gente pagasse mais pelo GPS ela falou mas é porque o outro GPS é melhor mas a gente queria economizar né daí a gente falou tipo não a gente pegou o GPS e ela falou mas é um GPS muito pobre só que a gente pensou que ela tava blefando sabe que era só pra gente pegar o outro e agora eu vejo que talvez fosse muito pobre mesmo lógico que a gente chegou em todos os lugares mas ele tipo ele levava a gente pros lugares meio errados às vezes e ele era um pouco difícil de mexer a gente demorou um pouco pra aprender e o mais louco é que ele nunca falava pra gente tipo vire à esquerda a 400 metros ele falava tipo vire à esquerda quando for possível sabe isso era um pouco engraçado também mas super deu certo eu acho que pegar táxi lá sairia mais caro porque no fim das contas as coisas são meio longes né uma das outras Orlando é um lugar bem grande então eu acho que o táxi sairia caro mas eu já ouvi falar que o Uber até que vale a pena dependendo de onde você vai se o seu hotel também tem muito hotel que tem transporte pra Disney também pode compensar é bom que tipo todo mundo pode descansar não tem que ficar uma pessoa dirigindo mas se for só pelo medo pelo receio eu acho que você lê bastante na internet sobre isso pra entender algumas coisas que são diferentes né mas é detalhe eu acho que você vai se dar bem a Maiara Silva Henrique falou Oi linda que você acha que não pode ficar de fora do roteiro na viagem em quantos dias dá pra conhecer os parques e um pouco da cidade beijos amo seu canal e sempre me divirto com seus vídeos um beijo pra você eu acho que você tem que ter no mínimo um dia por parque eu acho loucura assim eu vejo que tem gente que já vai pensando em fazer tipo dois parques no mesmo dia e eu acho que não dá pra aproveitar muito assim até que a gente tinha um dia pra cada parque mesmo assim tinha parque que eu ficava putz queria ter feito mais coisa que queria poder voltar sabe tipo é muito legal tem muita coisa e daí tem fila então é muito chato você ter que ficar avaliando o que você realmente quer fazer eu queria poder ir tudo então tipo no mínimo um dia pra cada parque mas tem você vai ficar muito cansado você concorda? se você está andando todos os dias direto assim tipo de manhã até de noite é muito cansativo então é legal assim intercalar isso colocar tipo parques que são menos cansativos um assim depois do outro daí tem um intervalo uns parques assim que cansam mais eu posso fazer um post lá no blog se você quiser explicando mais ou menos até porque isso foi uma coisa que a gente pesquisou muito pra fazer tipo o planejamento perfeito e daí eu coloco pra vocês mais ou menos os critérios os parques que eu achei que eu cansei mais pra poder fazer isso eu acho que se você for só pra Orlando e você for tipo nos parques da Disney mais os parques da Universal eu acho que você consegue fazer isso assim no mínimo em 10 dias acho que 10 dias é muito importante mas 15 seria maravilhoso porque daí você realmente teria tipo um dia inteiro de compras é sempre melhor né fazer as coisas com mais tranquilidade eu não conheci tanto assim Orlando foi a minha primeira vez lá mas eu achei que não tem muita coisa pra fazer fora compras e no parque não e se você estivesse fazendo comprinhas de boa não quiser fazer tipo o enxoval do seu bebê eu acho que você consegue fazer todas as compras em dois dias assim tipo mas arrasando mesmo em todos os lugares pesquisando acho que o ideal seriam 15 dias mas a minha dica é dê um jeito se você puder e vá pra Miami porque eu amei Orlando mas Miami tipo mora no meu coração totalmente eu não vejo horas de voltar pra lá assim se em Orlando não tivesse os parques da Universal eu arriscaria falar que tipo eu só iria pra Miami 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 porque eu achei muito legal perfeito mesmo e em Miami eu acho que quatro dias dá pra você conhecer bastante coisa se puder ficar mais se puder ficar pra sempre fica mas quatro dias é ok aí o Vicente Santos já mostrou quem me conhece e fez uma ótima pergunta princesinha do YouTube obrigada compensa mais fazer compras ou gastar dinheiro com comidas gostosas e drinks então eu acho que compensa fazer tudo lógico que assim eu sempre quando eu vou viajar eu vou muito focada assim eu reservo eu reservo direitinho dinheiro pra comida pra conhecer restaurantes que é o que eu mais gosto então assim dificilmente eu vou viajar com dinheiro pra compras e vou economizar na parte de comer geralmente é o contrário eu foco no que eu vou gastar pra comer e se sobrar dinheiro eu faço compras e foi exatamente o que aconteceu eu achei que ia ser muito mais caro comer lá tipo achei mesmo em Miami era um pouco mais caro mas assim a gente tipo conseguia comer tranquilamente com 60 dólares por dia indo em restaurantes mais legais assim lógico que não era coisa chique né a gente foi no restaurante mais chique japonês eu e a Jake as meninas não gostam de comida japonesa e era um restaurante muito chique mesmo ele chama Nobu é muito famoso era o meu sonho lá e daí foi caro assim deu tipo 90 dólares pra cada uma a gente só foi porque foi o sonho da nossa vida tipo de comida japonesa a gente queria muito mesmo porque é caro mas no geral a gente ia em restaurantes maravilhosos dava pra gastar tipo 25, 30 dólares por refeição comendo e bebendo bem em Miami eu achei os drinks bons em Orlando eu pedi um drink pedi outro drink e daí eu vi que tipo eu não sei eu não dei sorte com bebida alcoólica lá lógico que devem ter lugares são maravilhosos mas nos lugares que a gente ia comer eu achava os drinks muito ruins muito artificiais aqui no Brasil os drinks tem fruta são bem gostosos maravilhosos lá eu sentia muito gosto da vodka no fundo eu não achei tão gostoso eu comprei um engradadinho de cerveja deixei em casa lá pra quando eu quisesse muito beber alguma coisa alcoólica refrescante eu ter mais desencaneio porque também eu achei meio caro em Orlando nos restaurantes que a gente ia um drink custava tipo 10, 15 dólares tudo bem que eram drinks grandes mas um drink era ruim sabe eu quero que seja um drink maravilhoso mas em Miami tinham bons lugares pra beber assim eu gostei bastante em Miami todos os restaurantes as bebidas eram mais legais mas lá não tem parque né então é o melhor de dois mundos mas voltando a pergunta dele eu acho que quando você gasta assim quando você foca o seu dinheiro pra gastar mais em comida bebida experiência em momento da viagem você volta com uma recordação de uma viagem incrível sabe geralmente você aproveita mais do que quando você fica economizando pra comer até porque eu acho muito importante você conhecer a comida do lugar dos restaurantes acho que é muito legal daí quando você gasta mais em compra você garante que quando você volte de viagem você ainda tenha muitas coisas incríveis pra ficar lembrando da viagem por mais que lá você tenha feito mais economia daí eu acho que varia muito pessoal também cada um prefere uma coisa e aí a última pergunta chegou lá no facebook na mesma foto foi da Luciana da Maggio e ela perguntou quanto que eu paguei no telefone daí eu acho que ela tá falando do serviço de internet do chip que eu mostrei pra vocês não vlog logo que estava em Miami eu acho que no primeiro dia a gente já foi correndo comprar eu paguei era 80 dólares mas daí como tinha uns impostos umas coisas assim eu acho que deu mais ou menos uns 90 quase 90 e era da T acho que fala T-Mobol que é eu acho que é escreve tipo T-Mobile sabe mas eu acho que é T-Mobol que se fala tenho quase certeza desculpem se eu estiver errada e eu achei que ela funcionou maravilhosamente em Miami quando eu estava em Miami gente era um sonho porque nem a internet da minha casa era tão rápida era maravilhoso você poder mandar mil snaps e fazer mil coisas era incrível daí quando chegou em Orlando meu negócio não funcionava tipo não funcionava mesmo eu já vi várias pessoas recomendando pra quem vai pra Disney várias pessoas falaram que funcionava super bem com elas mas assim a sorte é que nos parques em todos os parques tem o Wi-Fi liberado e o Wi-Fi realmente funciona sabe não é igual o Wi-Fi aqui que a gente vai que tem muita conexão assim muita gente usando não funcionava lá milagrosamente funciona não sei como é que é daí eu não ficava tão aflita porque meu a minha internet de telefone nos parques não pegava tipo não pegava mesmo era muito ruim eu nem conseguia subir foto no Insta não conseguia ver o Face não conseguia fazer nada na casa que a gente estava também o sinal do telefone era bem ruim no Outlast também era bem ruim ou seja tipo não recomendo essa operadora pra quem tá em Orlando assim eu sei que tem planos diferentes que eu já vi que até funcionam melhor mas se informem direitinho pra ir porque eu peguei assim meio que o primeiro que eu vi na frente em Miami Miami foi ótimo mas assim eu não gostei muito do serviço dele lá em Orlando não talvez o da AT&T seja melhor vale a pena dar uma pesquisada boa nisso porque eu achei meio caro né assim lógico que é uma coisa fundamental pro meu trabalho e eu não podia economizar tinha uns mais baratos mas eu queria ilimitado porque eu morri de medo de um dia minha internet acabar ai eu tá no parque não tem internet pra mostrar as coisas pra vocês pra postar eu surtei um pouco com isso eu quis o mais caro mas convertendo fica bem caro né se eu não trabalhasse com isso jamais colocaria esse então pesquisem direitinho porque daí vocês não gastam dinheiro em vão e fiquem felizes mas quem quiser super economizar também eu acho que se você for só pra Orlando talvez possa não valer a pena você colocar a internet no seu telefone porque no Jatão por exemplo quando a gente foi a gente não colocou pra economizar que lá era bem caro colocar a internet no celular então a gente sempre via tipo os mapas todos os endereços tudo direitinho sabe tipo na internet do hotel antes de sair anotava tudo batia a frente de tudo e daí depois quando a gente chegava em algum lugar que tinha internet a gente usava mas também tipo não fazia falta até porque do fuso não adiantava eu ficar postando muito na internet porque vocês não iam ver vocês iam estar dormindo daí eu sempre postava quando eu tava no hotel tipo de manhã e de noite daí eu acho que pra quem quer economizar super vale a pena fazer isso em Orlando usar a internet Wi-Fi dos parques do hotel e pesquisar direitinho as coisas pra não passar perrengue quando tá na rua acho que super rola sim bom eu respondi todas as perguntas tipo todas as perguntas mesmo mas se ficou alguma dúvida se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam ou se vocês quiserem sugerir assim se fizerem mais perguntas eu faço post no blog também vou fazer muitos posts com dicas ainda então por favor deixem nos comentários se vocês quiserem saber mais alguma coisa e muito obrigada por ter assistido o vídeo muito obrigada por terem me acompanhado nessa saga toda da viagem foi muito especial pra mim foi muito legal mas por mais que eu tenha amado os parques tenha amado viajar eu acho que não teria sido nem metade legal se eu não tivesse vlogado tudo pra vocês e vocês tivessem participado comentado acho que essa foi a parte mais gostosa da experiência toda então muito obrigada de novo espero que a gente tenha uma oportunidade dessas de viajar juntos separados mas juntos em breve e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal tá bom minha pediça até a próxima tchau